E lá vamos nós, meus amigos, para mais um vídeo que vocês pedem muito que eu faça aqui no canal, os detalhes, as mudanças, as dicas secretas da One UI 4.0 Android 12, que está na nossa esquerda, smartphone da esquerda, está com o novo Android, já versão estável, que deve chegar para o seu Samsung Galaxy, se você comprou nos últimos dois anos. Se está em dúvida se o seu Samsung Galaxy vai receber a One UI 4.0, o Android 12, vou deixar aqui nos cards um vídeo que nós fizemos com todos os produtos já indicados pela Samsung, que vão receber essa atualização. Na nossa direita temos um Samsung Galaxy com Android 3.1, para ficar mais claro para nós o que mudou e o que não mudou. Vamos lá? Dicas inéditas somente aqui no GT One Live. Vamos começar devagar, mas prometo para vocês que haverá dicas aqui que você não viu em local nenhum. Primeira coisa, vamos falar do novo slide de brilho. Vejam só que agora ele está gordinho. Isso é um vai e vem, né pessoal? Num ano vai para cá, fica fininho, num ano vai para lá, fica gordinho. É que nem a nossa barriga. Então, dessa vez, para One UI 4.0, o Android 12, temos o slide de brilho de tela gordinho. E houve mais mudança no painel de controle da One UI 4.0. Agora você tem acessos rápidos para alterar o SIM 1 ou SIM 2, preferencialmente que fará as chamadas, que utilizará os dados móveis, 4G e até 5G, ou que enviará seus SMS, pessoal. Ficou bem fácil de alterar as funções do seu SIM principal agora, não é mesmo? E a nossa terceira dica secreta de hoje, poucos usuários também perceberam o mesmo avaliadores de smartphone. Trata-se de uma mudança sutil na antiga mídia, agora chamada de saída de mídia, que você pode ter acesso também pelo painel de controle do seu dispositivo One UI 4.0. Agora, no menu saída de mídia, em vez de você ter, primeiramente, a opção de fazer a compartilha da música, o Music Chair, ou a compartilha do vídeo e da música, o Smart View, você tem a opção de escolher, primeiramente, em prioridade, qual dispositivo Bluetooth vai reproduzir o áudio do seu smartphone. Pode ser um fone de ouvido, como o Galaxy Buds, pode ser um dispositivo Bluetooth do carro, como o Chevy MyLink, ou qualquer outro fone de ouvido. É sutil, mas eu gostei dessa mudança. Nosso 4 destaques secreto da One UI 4.0 é um acesso rápido novo no painel de controle, chamado redução de brilho extra. Essa funcionalidade tem o objetivo de facilitar a redução de brilho para aquelas pessoas que têm os olhos mais sensíveis, que, de repente, utilizam o celular na cama, o que não é muito bacana, né, pessoal? Você usa o celular na cama, você perde o sono, mas quem nunca, né? No menu desse atalho, você pode avaliar qual será a intensidade de redução do brilho extra. Pode também deixar ativo um atalho de redução de brilho extra, que estará sempre às mãos, pode atrapalhar um pouquinho, né? Eu já acho um exagero. Quinta super dica do vídeo de hoje, One UI 4.0 em acessibilidade, melhorias de visibilidade, você tem, além de uma possibilidade aqui de escolher o tamanho do texto, bem bacana para quem tem dificuldade para enxergar aí, você já pode, logo de cara, avaliar o que é o alto contraste, colocar em visão grande, você tem uma nova função, galerinha, que é a redução de transparência e desfoque. Percebam que, muitas vezes, essa One UI 4.0 aqui, em comparação com o outro smartphone, está com o nosso, por exemplo, painel de controle bem mais sólido no preto. Vocês podem voltar o vídeo aí que vocês vão ver, que está com um preto mais sólido, muito mais parecido com a One UI 2.5, a anterior, o que pode fazer economizar bateria. Então, se você não gosta de muita transparência, eu dou a seguinte dica para você, deixa ticada essa função, reduzir transparência e desfoque. Dica 6, olha só quem está no painel de controle, acesso ao microfone, segura 3 segundos, e lá está, você está no menu privacidade da configurações. Agora, você tem, basicamente, um painel de controle de privacidade, pessoal. Você tem acesso a todos os aplicativos que têm permissões de câmera e utilizaram dessa permissão, aos que têm permissões de microfone e utilizaram dessa permissão e de localização. É uma ideia do Android 12 e da Google para deixar mais seguro o seu software, o seu sistema operacional. Inclusive, você pode desativar acesso à câmera, acesso ao microfone de todos os aplicativos e ativar um alerta de acesso à área de transferência se você tiver a percepção de que alguém hackeou o seu dispositivo. Assim, você vai receber uma notificação caso alguém copie um conteúdo, um texto, uma imagem, qualquer coisa em relação ao seu dispositivo. Ainda no menu privacidade, dica de número 7, você tem agora a inteligência do sistema Android. Você vê que tem a opção de limpar dados. Você vai apagar todos os dados armazenados pelo Android System na última hora, nas últimas 24 horas ou por todo o período. Mais uma opção aí de segurança do Android 12 e da One UI 4.0 para vocês. Dica de número 8. Agora na One UI Core, você tem no seu painel de controle, em acessos rápidos, o modo Hora de Dormir. Você pode ativá-lo em momento que você a deixar adequado ou programar para que o modo Hora de Dormir ative automaticamente. Esse novo modo Hora de Dormir é o antigo modo Não Perturbe numa escala de cinza, galerinha. Olha só, fica tudo cinza no seu smartphone, poupando bateria e evitando você ver eventuais telas verdes. E agora no painel de controle, você tem um antigo acesso rápido que já existia aí, pessoal. Velocidade de processamento otimizada alta ou máxima. Antigamente nós tínhamos essas três opções para você economizar bateria na One UI 2.5, que foi retirada na One UI 3.1, 3.0, 3.5. Volta agora na 4.0, você vai poder economizar mais bateria de forma otimizada. Só tomem cuidado, porque eu já estou utilizando a nossa One UI 4.0 há algum tempo e não consegui utilizar de forma otimizada o produto juntamente com o Chromecast. Então eu não conseguia transmitir tela, não conseguia transmitir nenhum vídeo do Netflix, mas fiquei um tempão perdendo tempo e era só alterar aqui para velocidade de processamento alta, entendeu? Já deixo essa dica aqui para vocês, dica preciosa do canal GT On Live. Dica número 10, Segure por cerca de 3 segundos a sua home e veja o novo design de ícones da One UI 4.0. Veja que na One UI 3.1 está tudo preenchidinho aí, temas, widgets, configurações, o próprio símbolo da home aqui em cima, o próprio lixeirinha, tudo bem preenchidinho, enquanto na One UI 4.0 não está. Dica de número 11, em configurações da tela inicial, agora você tem a opção de adicionar página de mídia à tela inicial. Nada mais é do que você escolher entre o Google Discovery e o Samsung Free para você ver as suas notícias do dia. Um segundo modo de fazê-lo, né pessoal? Dica número 12, agora papel de parede, é papel de parede e estilo. Você tem uma paleta de cores para melhor definir aí as cores dos seus ícones e detalhes e aplicativos. Na verdade, as cores ficam muito parecidas, sempre aquele azul, verde, que já vem no Android que você está acostumado, mas você pode alterar para as cores mais chamativas caso você mude a sua tela de bloqueio ou a sua tela inicial. Eu vou falar para vocês que eu gostei mais ou menos, eu prefiro os famosos temas que os Androids customizados das empresas já trazem e nisso você consegue deixar bem colorido, bem jeitoso a seu gosto, o seu Android. Dica número 13, são os formatos dos novos widgets. Na verdade, a forma de você escolher também mudou. Anteriormente você já visualizava o widget, segurava e jogava lá na sua tela inicial, agora você tem widgets por aplicativos, escolhe um a um. Vou dizer para vocês que eu não achei tão diferente essa alteração não foi muito falada. Eu acho que isso aqui foi mais para boi dormir. Eu tenho aqui os dois widgets colocados um lado a lado, os dois da agenda, e você vê que o pessoal falou que era bem mais redondadozinho, que ia mudar muito o design. Na verdade, deixando aqui lado a lado, você vê que nem está mais tão arredondado assim. Está um pouquinho, mas nada também substancial, como muitos aí estão dizendo. Dica número 14, não percam as contas em configurações de bateria. Tem a velocidade de processamento, que a gente já contabilizou aqui, em três etapas, mas tem também a opção proteger a bateria, aumentar a vida útil da sua bateria, limitando a carga ao máximo de 85% de carregamento. A dica 15 não é bem uma dica, mas é um detalhe. Olha lá, uma nova animação de carregamento aí, para os smartphones Samsung Galaxy com Android 12 One UI 4.0. Dica 16, em recursos avançados, agora você tem uma nova função brilho de vídeo. É isso mesmo, com essa função ligada, ao abrir um aplicativo de visualização de vídeo, você tem o brilho incrementado automaticamente. Dica número 17, recursos avançados ainda, você tem agora aqui o Labs. Labs é um recurso experimental, né? Você pode forçar agora a divisão de tela, pessoal, para qualquer aplicativo. Não quer dizer que vai funcionar adequadamente. Eu, por enquanto, não tive grandes problemas, mas com certeza é uma função que ainda está em fase beta. Dica 18, uma das atualizações mais criativas dessa One UI 4.0. Agora, pessoal, quando você abre um pop-up, você tem um novo menuzinho ali. Nesse menuzinho, nesse quadradinho à sua esquerda, ao ativá-lo, você pode ou fechar o pop-up, ou abrir, ou fechar a janela. Nos três botõezinhos à direita, você pode alterar a transparência do seu pop-up. Muito bacana, principalmente para quem gosta de ter aí uns 10 pop-ups abertos ao mesmo tempo. Vai ficar tudo transparente, você enxerga tudo e não enxerga nada ao mesmo tempo. Diz aí. Em configurações, assistência do aparelho, agora você tem um emotion para dizer se está ótimo, regular ou nada bem o seu produto. Também é possível você fazer um diagnóstico de todo o hardware do seu aparelho, linkado ao aplicativo Samsung Member. Antes, você tinha que abrir o aplicativo para fazer esse teste. Também agora, nesse menu, você tem um atalho para atualização de software. Eu achei meio solto isso aqui. Não vou ficar elogiando tudo, não. Memória RAM, a galera não andou falando aí, mas ela já veio, pessoal, acrescida por padrão. Então, tem 4 GB a mais de memória RAM Plus utilizando a memória interna de todos os produtos Samsung que vierem com a One UI 4.0. Então, você vai ter um incremento aí de memória RAM já por padrão no seu dispositivo. De resto, galerinha, sem alteração na assistência do aparelho, a One UI 4.0 continua com aquele bom visualizador de armazenamento interno, podendo você avaliar aí se tem arquivos duplicados, arquivos grandes, lixeira, aplicativos não usados e fazer a melhor limpeza do seu dispositivo. Dica número 21, a One UI 4.0 traz novos emojis para o teclado Samsung. Você pode fazê-los, pode realmente fazer aí animações em GIF ou você pode aproveitar as sugestões para utilizar assim no WhatsApp e talvez não fique tão legal, parece realmente um GIF. Vou testar melhor para dar a minha avaliação. E agora o momento que todos esperavam, novidades na câmera. Primeira coisa que vídeo profissional e também o modo profissional de foto estão com os ícones diferentes, pessoal. Agora, em vez de você ter ali ilustrações, você tem os nominhos ali, focos, AWB, zoom. Eu prefiro com ilustrações, pode ser que no futuro me acostume. Você pode também fazer o incremento do foco, agora em manual, múltiplo ou centro. Antes havia o desenho mais de wide ou mais de macro. Tem um jogo também ao você andar entre os ícones agora, uma animaçãozinha. Os ícones entre os sensores agora já não existem mais, não são mais arvorezinhas. Agora você tem a numeração da foto, se é 1x, se é 3x, se é 05x. E conforme você dá zoom ou tira o zoom, essa numeração continua ali no ícone de foto. O menu do single take também mudou. Você continua a escolher os modos que você quer capturar, mas agora com uma visualização na vertical. E a última alteração que já havia sido falado por quase todo mundo do mundo tech, você ao segurar o obturador para tirar foto consegue gravar tanto na One UI 4.0 quanto na One UI 3.1. A diferença é que agora tem um ícone ali de um chaveiro. Então ao soltar o obturador você continua a gravar. Anteriormente não parava a gravação automática. Fora isso, para todos os aplicativos que tem permissão, vai aparecer agora como modo de segurança quais são as permissões que estão sendo utilizadas. Nesse caso aqui para gravar indica para mim que estão sendo utilizadas as permissões tanto de câmera quanto de microfone. Vou mostrar mais uma vez aqui. Utilizadas as permissões tanto de câmera quanto microfone. Essa luzinha acesa aqui não sei se vai me incomodar, mas segue o jogo. Então é isso pessoal, 28 dicas secretas da One UI 4.0. Novidades em relação à One UI 3.1. Esse trabalho para fazer dar um trampo do caramba pedir para você deixar o like, se inscrever no canal também aí comentar se eu esqueci alguma coisa que porventura vocês saibam e eu não. Um grande abraço meus amigos fiquem com Deus deixa aí nos comentários aí outras dicas que pode ajudar aí a galera. E até mais!